Este programa é livre para todos os públicos. Tome a sua palavra em mãos e abra comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, capítulo 5, versículos de 1, seguintes. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1, seguintes. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1, seguintes. Estando Jesus um dia, à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele, para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava na barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faça-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, Mestre, trabalhamos a noite inteira, e nada apanhamos, mas, por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade, que a rede se rompia. Acenaram os companheiros, que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam afundando. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés, e Jesus exclamou, Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele, como seus companheiros, estavam assombrados, por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu com Tiago, e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros, Então Jesus disse a Simão, Não temas, Doravante, serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá uma salva de palmas a essa palavra. Bom dia. Primeiramente, é uma grande alegria, podermos estar aqui, mais uma vez, sendo acolhidos, por esta comunidade, tão amada e querida, Canção Nova. Nós que temos o carisma do acolhimento, experimentamos, através da trilha da cura, todos os anos, o acolhimento dessa comunidade mãe. Ao mesmo tempo que é uma alegria, para todos nós da comunidade betânia, se torna uma grande responsabilidade. Porque aqui, nesse chão, muitas e muitas vezes, nosso fundador, Padre Léo, esteve aqui. Para poder pregar a palavra, para poder partilhar, da sua experiência, vocacional, ao amor do coração de Jesus, com o povo. Então, é uma responsabilidade para nós. E isso, leva-nos a, uma fidelidade, naquilo que ele nos deixou, enquanto comunidade betânia. Seguimos os seus passos. E todas as vezes, que ele estava aqui, ele seguia uma, e você sabe muito bem, você acompanha, três momentos muito específicos. Uma, era, a proclamação da palavra. Tudo começa pela palavra, e em Betânia é assim. É da palavra que nós partimos, é da palavra que nós nos orientamos, para ouvir a voz de Deus, e seguir no caminho. Depois, uma meditação da palavra, e não é uma meditação qualquer. é uma forma concreta, de captarmos ali, a mensagem que Deus tem, o projeto que Deus tem, para cada um de nós, e colocarmos na nossa vida. E terceiro, rezarmos a palavra de Deus. Isso o nosso fundador nos deixou. e nós queremos seguir nesse itinerário. E é interessante, que nós estamos dentro, da trilha da cura. Para começarmos, e já começamos ontem, esse acampamento, é preciso, compreendemos primeiro, o que é uma trilha. Inclusive, o Padre Léo escreveu um livro, chamado, Na Trilha da Cura. E o Monsenhor Jonas Abib, pai, fundador dessa comunidade, Canção Nova, explica lá, no prefácio desse livro, o que é trilha. E ele vai trazer, algumas indicações, muito concretas, que vão nos ajudar, nessa trilha, que cada um de nós, somos chamados a seguir. Primeiro delas, ele fala, que trilha, é uma experiência. Uma experiência, de quem já passou por ela. A trilha, significa, que alguém fez um caminho, e vai deixando, vai deixando uma picada, como a gente diz no interior, e os outros, vão seguindo nessa direção. mas ela é uma experiência, concreta, de quem ali pisou, de quem por ali passou. E o Monsenhor Jonas Abib, coloca também, que para podermos, seguir nessa trilha, é preciso a gente, levar, e ter algumas indicações. Primeiro, saber o que levar, nessa experiência, e segundo, a gente precisa de ajuda. Alguém que já passou, que possa ir na frente, para que a gente vá atrás, para que a gente, não se perca na trilha. Porque quando você abre, uma trilha no mato, você pode pegar, às vezes um bicho faz, um animal faz um caminho ali, abre já um caminho, você pode se perder. Então, é preciso, ter alguém, que saiba dizer, não é por aqui, é por aqui. Isso nos leva, a compreender, e aí esse texto, nos leva também, uma iluminação, daquilo que Deus, nos pede, nesse acampamento, da trilha da cura. Descobrimos, nessa trilha, a nossa trilha vocacional. A trilha da nossa vocação. Porque cada um aqui, é chamado a descobrir, a sua vocação. Você e eu, não viemos a esse mundo, por acaso. Eu e você, estamos aqui, para podermos, encontrar, um porquê, e um paraquê, estamos. Quantas e quantas vezes, Padre Léo, nos falava isso. Pobre da pessoa, que não sabe, para onde vai. Qualquer coisa serve. e quem não sabe, o caminho a tomar, se perde. Por isso que nós estamos, num acampamento, da trilha da cura interior. porque, alguém já passou. E nós queremos, seguir, com fidelidade. E aí, o texto, que nós acabamos de ler, nos ajuda, a compreender, aquilo que Deus, está trazendo, para cada um de nós. Porque, é, a vocação, que Deus nos chama, primeiro, ela precisa ser, acolhida, no nosso coração. Ela é captada, no nosso coração. Porque, ela é íntima, ela é profunda, ela é pessoal. Então, eu acolho ela, no meu coração. Eu vou, interpretando ela, com a minha razão. Você precisa, pensar, você precisa, raciocinar, ver os pós e contras. Você precisa, ir discernindo, o caminho, para fazer as escolhas. Terceiro ponto, da vocação. E quando eu vou, descobrindo, o chamado, a vocação, que Deus tem, para mim, eu vou, traduzindo, em, escolhas, e atitudes, concretas, em atos, de fé. Por isso, queria que você, hoje, retomasse, essa palavra, para que nós, possamos ver, o caminho, que Deus, está nos enviando, dentro, dessa trilha, de cura. Dentro, da nossa trilha, vocacional. Por isso, pega sua palavra, novamente, você que nos acompanha, pelos meios de comunicação, que está em casa, pega lá, no seu armário, tira lá, aonde ela está guardada, sopra, para tirar poeira, as páginas, quando demoram, alguns anos, ela é fininha, ela gruda, então, vai devagar, para não rasgar, pega, agora, nós estamos com a moda, não leva mais a palavra, a gente pega, hoje, pela internet, mas, é para você ficar, na palavra, e não, no zap zap, então, toma a palavra, e vamos, perceber, passo a passo, dela, acompanha comigo, e eu queria, que você também, trabalhasse hoje, conosco, em Betânia, lá, nós ensinamos, dentro da nossa comunidade, o trabalho, o valor do trabalho, ninguém fica ocioso, se você pensou, que você veio, para esse acampamento, para ficar o dia inteiro, sentado, só nos ouvindo, se enganou, você veio aqui, para trabalhar, para descobrir, para pegar, a foice, a inchada, para poder, abrir o caminho, dessa trilha, e algumas trilhas, vou dizer para você, já virou mato, você já não consegue, mais enxergar, então, é preciso, que você trabalhe, e é isso, que Deus nos chama, porque aqui, é uma certeza, absoluta, que nós também temos, da parte de Deus, Deus faz, tudo, que Ele pode fazer, e Ele faz, mas a parte, que compete a nós, Ele não bota a mão, é preciso, uma atitude, de Deus, e Deus faz, mas é preciso, uma atitude humana, de cada um de nós, é preciso, arregaçar as mangas, e trabalhar, pega a palavra então, começa dizendo o quê? leia bem alto, vai lá comigo, estando, Jesus, um dia, parou, parou, preste atenção, o que está escrito aí, estando Jesus, um, a pessoa, que está do seu lado, aí sabe, quando foi, quando é que aconteceu, esse momento, pergunta aí para ela, quando é esse dia? Hã? Qual é esse dia? Olha para quem está do seu lado, diz, é agora, é hoje, esse dia é? E como que a gente sabe, o que é hoje? Porque na nossa fé, nós, católicos, quando nós, proclamamos o Evangelho, nós terminamos, dizendo o quê? Palavra da? E o que significa isso? O que que significa? Que se eu, tomar essa palavra, e colocar na vida, no concreto, da minha vida, ela se torna, salvação, ela se torna, atualizadora, o problema, que muitos de nós, acreditamos, que isso aconteceu, só lá, mais de dois mil anos atrás, um detalhe, do Padre Léo, se você prestar atenção, nas humilhas, ele tem várias, todas as vezes, que ele ia proclamar, o Evangelho, ele nunca começava, dizendo, naquele tempo, ele começava, direto na palavra, palavra, porquê? Porque, é preciso, ter uma atitude, de atualização, da palavra, aqui e agora, que dia é esse? Agora, olha então, para quem está do seu lado, e diz, é hoje, que Jesus está vindo, talvez, talvez, seja um dia qualquer, e na verdade, foi um dia qualquer, na vida daqueles homens, a gente vai ver isso, foi um dia qualquer, talvez um sábado de manhã, como esse, eles estavam lá, com as redes, diferentes, mas, aquele dia qualquer, a partir do momento, em que Jesus, veio a eles, aquele dia, se tornou especial, e a partir daquele dia, e daquele momento, a vida daqueles homens, nunca mais, foi a mesma, esse é o primeiro desejo, que Deus tem, e quer a nosso respeito, esse pode ser, o primeiro dia, do resto, da sua vida, se você deixar, com que esta palavra, adentro do teu coração, segue a palavra agora, Jesus, estava lá um, estando Jesus um dia, aonde que Ele estava? A margem do lago, para aí de novo, a margem do lago, aqui, tem um segredo, fundamental para nós, que queremos trilhar, um caminho, de uma trilha vocacional, não encontraremos, o desejo, o projeto de Deus, para a nossa vida, se nós ficarmos, a margem, e quantos de nós, que nos, acomodamos, a querer ficar, na margem, a margem, tem dois sentidos aqui, primeiro, a margem, inclusive, é a palavra, que traz, marginal, marginalização, a primeira atitude, que a maioria, de nós temos, é deixar Jesus, à margem, a margem, significa assim, longe de nós, nós em Betânia, entendemos muito bem, o que é a palavra, deixar à margem, nós que acolhemos, nossos filhos, e filhas em Betânia, nós falamos, e eles partilham conosco, nós vivemos, isso quase, praticamente, todos os dias, em nossos recantos, ele se sente, à margem, da sociedade, à margem, da família, é alguém, que não é visto, é alguém, que não é, querido, é alguém, que quanto mais longe, estiver, melhor, não traz problema, mas, também, tem um outro sentido, estar à margem, a margem, significa, o lugar, aonde, nós, nos acomodamos, é o lugar, das nossas seguranças, porque é a terra firme, estar à margem, significa, esse lugar, aonde, nós, nos estabilizamos, é o lugar, das nossas seguranças, e aqui, é um grande segredo, para quem busca, responder, um chamado, e uma vocação, de Deus, é preciso, sair da margem, primeiro, trazer Jesus, segundo, é preciso, ir com Ele, sair da margem, e esse, é um segredo, fundamental, para quem busca, responder, um chamado, e um desejo, de Deus, você, e eu, somos chamados, nesse final de semana, na trilha da cura, e aqui, ilumina o tema, o lema, inclusive, desse nosso acampamento, coração de Jesus, fonte, de todas as vocações, porque, Deus, nos aponta, como, nós vamos viver, esse projeto, olha, na tua palavra, agora, o que acontece, em seguida, Jesus, sai da margem, mas, de que jeito, que Ele faz? Indo para onde? Olha, nessa palavra, qual é a atitude, dEle? Sai da margem, indo para onde? Vai subir, numa, barca, estavam lá, eles, consertando, as redes, a gente já vai voltar, nisso, e Ele, sobe, numa das barcas, diz, afastai mais, um pouquinho, sai da margem, porque o povo, estava comprimindo Ele, e ali, Ele proclama a palavra, anuncia, e aí, Ele dá uma ordem, a Simão, qual é essa ordem? Vai para águas, mais, profundas, olha, o grande desejo, que Deus tem, para cada um, de nós, nesse acampamento, na trilha da cura, nós somos chamados, independente aqui, de quanto tempo, você tem, qual é a sua idade, independente, se você, já descobriu, o seu chamado, sua vocação, ou não, é preciso, ir para águas, mais profundas, senão, você corre o risco, de, fazer com que, a tua barca, estacione, e pobre da pessoa, que deixa a vida, estacionar, inclusive, a palavra barca, ela é símbolo, da, igreja, é símbolo, da comunidade, e porquê, que Jesus, nos manda, sair da margem, e nos envia para onde? Para a barca, aqui é um segredo, maravilhoso, que nós em Betânia, temos, a vocação, primeiro, então, nós entendemos, esse chamado, Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que nos dá, é Ele que nos faz o convite, segundo, Ele nos envia, para a barca, e essa barca, para o mar, a barca aqui, nós em Betânia, entendemos, é o envio de Jesus, para viver, na comunidade, aqui tem um outro segredo, fundamental, para quem busca, esse acampamento, precisa ser uma descoberta, da sua barca, qual é a sua barca? A barca aqui, é a comunidade, é o carisma, que Deus te chama, a vocação, que Deus te chama, para você ser lá, canal e sinal, do amor dEle, a barca aqui, é esse lugar, aonde eu, vou, me encontrar, aonde eu vou, primeiro, responder a essa, dar essa resposta, a Deus, do convite, que Ele faz, a cada um de nós, quando Ele vem na praia, da nossa vida, e a primeira coisa, que Ele faz, é nos desestruturar, Ele tira-nos, do comodismo, tira das nossas seguranças, da margem, e manda a gente, subir na barca, e a gente sabe, muito bem disso, o homem, a mulher, pessoa que responde, a uma vocação, a primeira coisa, que Deus faz, Ele nos tira, todas as seguranças, tudo que a gente, deixou pronto, organizado, Ele vem e desorganiza, depois a gente, vai partilhar isso, eu e a Carla, como, Deus, apronta, para poder, revelar, o seu amor, a sua vocação, para cada um de nós, Ele nos tira, tudo, Ele nos, desestabiliza de tudo, tira as nossas seguranças, eu e a Carla, quando recebemos, esse chamado, captamos no coração, esse chamado, essa vocação, Deus, colocou no nosso coração, a ordem de Abraão, e qual foi a ordem de Abraão? Sai da sua terra, olha, sai da sua terra, deixa seu pai, sua mãe, sua família, e vai para onde eu te, tirou Abraão, quantos anos tinha Abraão? Quando aconteceu isso? Quantos? 75, Gênesis capítulo 12, versículo 4, já era idoso, isso é bonito, para nós em Betânia, nós acolhemos vocações, e para nós em Betânia, diferente de muitas outras comunidades, não tem tempo, quer dizer, depois que você toma consciência, que você pode ser um canal da graça de Deus, que começa a fazer um caminho de discernimento, mas não tem tempo, até os 30, até os 40, inclusive nós temos vários dos nossos consagrados, que já são de mais idade, não é Padre Vicente? Não é que eu estou falando, não é? Eles entenderam, não é? É, é, mas também, não é? Porquê? E o Padre Léo tinha isso muito claro na cabeça dele, a maior alegria do Padre Léo, era quando, um dos nossos filhos e filhas, depois, quando ele vai fazendo todo o processo dele de restauração, em que ele vai captando um desejo de Deus, a respeito dele, esse chamado que estava lá, oculto, escondido por causa das drogas, em que ele vai descobrindo, vocacionado, chamado, a ser canal e instrumento da graça de Deus, às vezes uma pessoa que tinha lá 50, 60 anos, uma vocação, que a igreja chama de uma vocação tardia, era a alegria do nosso fundador, quando ele dizia, Deus te escolheu, e não é, e não tem problema, você precisa agora, gastar a tua vida no tempo que te resta, e graças a Deus, nós temos vários hoje na comunidade, então não tem tempo, a vocação, ela pode ser chamada a qualquer momento, talvez você tenha pensado, chegou até aqui, mas eu vim para essa trilha da cura, com esse lema, das vocações, mas eu já tenho, 50, 60 anos, não sei o que Deus tem para a minha vida, não sei o que Deus quer de mim, pois nesse acampamento, Deus vai trazer para você, uma confirmação, porque ele vai confirmando, aliás, quando você entra nesta barca, da vocação, Deus vai marcando a nossa vida, com sinais, e é tão bonito, que não há um carisma só, há vários carismos, talvez ali o sentido de termos duas barcas, significa essa pluralidade, essa imensidão de carismas, e graças a Deus, aqui no Brasil, é um dos países, que tem maiores, as maiores fundações, com maior número de fundações, de novas comunidades, são mais de 800 carismas, fora aqueles que ainda, a gente não conhece, Betânia tem um carisma do amor, acolhedor, a canção nova, pelos meios de evangelização, preparando o coração do povo, para a segunda vinda de Jesus, a xalom, a obra de Maria, cada uma tem, para não ter desculpa, nenhum de nós, tem desculpa, para responder a vontade de Deus, e se não tem, porque ainda, você precisa descobrir, e o que mais, tem na nossa igreja, é a necessidade, porque o povo, ainda continua, a comprimir, para poder, encontrar, a cura e a paz, no seu coração, a história, desse momento, com Jesus, ainda se estende, até os nossos dias, e muito mais agora, nós estamos, provando isso em Betânia, depois dessa pandemia, quantas pessoas, estão, trazendo, se apresentando, as consequências, que isso trouxe, quanta dor no coração, de quantas pessoas, que nós perdemos, lidar com as perdas, quantas pessoas, quantos carismas, que precisam, ser suscitados, quantas vocações, precisam ser, suscitados, para poder trazer, o consolo, ao povo de Deus, nós estamos agora, nessa experiência, quantos filhos, e filhas, que estão chegando, e que experimentaram, a experiência da droga, nesse período, por ter que ficar, no isolamento, por não encontrar, o sentido, para a sua vida, o número, de pessoas, com a dependência química, aumentou, avassalou, muito, e nós tocamos, isso em Betânia, mas também, quantas vocações, se perderam, nesse tempo, quantas vocações, se definharam, nesse tempo, aqui, nesse, encontro, da trilha, da cura, e com esse lema, do coração de Jesus, fonte de todas as vocações, é preciso, para aquele, que tem que buscar, e descobrir, sua vocação, dentro desta barca, da igreja, mas também, para aqueles, que já responderam, uma vocação, e que se encontram, com a sua vocação, ferida, machucado, que estão desanimados, a barca aqui, é esse sentido, de nós, descobrimos, o amor de Deus, é ele que vem, eu encontro, é ele que sobe, na barca, para poder, permanecer conosco, mas não para aí, pega a sua palavra, para seguir, olha o que diz, então, vendo as duas barcas, estendidas, à beira do lago, pois os pescadores, haviam descido delas, por um motivo, o que eles estavam fazendo? Consertando, as redes, na Bíblia, CNBB, traz a tradução, de que eles estavam, lavando as redes, vem no gerúndio, o verbo, esse movimento, porque a vocação, é esse contínuo, e constante movimento, a vocação, por isso que não dá, para ficar à margem, por isso que não dá, para estacionar, Padre Léo dizia, que vocação, é que nem andar de bicicleta, se você para, de pedalar, cai, e quantos de nós, que estamos caídos, e quantos de nós, que precisamos, recuperar a força, o vigor de novo, para podermos, continuar em frente, e ir além, na nossa vocação, quantos, quantos ministérios, quantos carismas, quantos dons, que precisam ser, revitalizados, de novo, para que possam, seguir em frente, e acudir, o povo de Deus, que está se comprimindo, e pedindo, socorro e ajuda, e Jesus faz isso, através, da nossa vocação, então, a barca, é esse lugar, aonde eu e você, precisamos nos descobrir, e porquê, que Jesus envia, eles a barca, para, aprender a viver, em comunidade, e essa, essa comunidade, pode ser a sua paróquia, pode ser lá, no minissério, em que você é chamado, naquele movimento, dentro da sua paróquia, naquela pastoral, naquela ONG, social, que você ajuda, não sei, para nós, quando a gente fala, em comunidade, nós sabemos, muito bem, o que que é, e porquê, que Jesus, nos manda, para essa comunidade, para a gente, aprender, a consertar as redes, para a gente, aprender, a lavar as redes, porque, a vocação, não supõe, a perfeição, nenhuma vocação, por mais que eu responda, com toda a consciência, eu não venho pronto, e a primeira atitude, que Jesus faz, é, pegar os seus discípulos, e apóstolos, e colocá-los em, comunidade, porquê, que Ele faz isso? Para ver, como que eles vão se comportar, mais que isso, para deixar, vir à tona, as feridas, e os rasgos, e as brechas, dessa rede, que precisam ser consertadas, e não é fácil, primeiro momento, a vocação, é linda e maravilhosa, Deus me chamou, eu fui um escolhido, de Deus, eu fui um predestinado, eu tenho vocação, você vem com aquele fogo, aí você vem para a comunidade, e quando você entra na comunidade, começa a vir à tona, a sua humanidade, e aí você começa, ter os embates, porque Deus nos coloca, na comunidade, no meio de diferentes, e aí começam a vir, as dificuldades, a dificuldade, primeiro que vem, é de relacionamento, a dificuldade, você lidar com o outro, com a ideia do outro, com o pensamento do outro, e aí começa toda a luta, é isso dentro de uma paróquia, você não aceita, não acolhe o irmão, a ideia dele, você faz, até baixo assinado, tem alguns que rezam, as mil ave maria, pedindo a nossa senhora, que retire esse irmão de lá, não é? é, já aviso, claro, não é na nossa comunidade, isso não acontece, aquele irmão, aquela irmã, difícil de lidar, não é? Aquele irmão lá, brigou com você, e ele é ministro da Eucaristia, claro, eu estou dizendo assim, alguma coisa que acontecia lá no passado, hoje não acontece mais isso, aí ele vai dar comunhão, quando você vê aquele irmão, se muda, vai para o outro ministro, já viram isso? eu estou contando só algumas coisas, até por causa do tempo, não dá para a gente aprofundar tudo, mas as dificuldades, que nós temos de viver, por isso que, Jesus coloca eles em, comunidade, para aprender, a viver a vocação, e descobrir que a vocação, serve para, servir, e olha o que ele falou para os apóstolos, aquele que quer ser o maior, seja o, e na comunidade, a gente encontra isso, não é? sempre o irmão, uma irmã, que quer ser, maior que o outro, ah, eu tenho o dom, vou pegar aqui do ministério de música, eu sei cantar, não é? sou o melhor, não é? e aí, os outros irmãos, já ficam ciumento, não é? já começa a perseguição, já começa a murmuração, já começa a falar mal dele, não é? ele desafina, não é? mas porque você não se arrangantar, e pior, quando você está lá dentro, e não sabe da sua vocação, e o outro, já está certo dela, aí é pior, e aí você começa com as tuas lutas, a dificuldade, às vezes, de tentar derrubar o irmão, a vida vocacional, nos pede, aí ajuda, por isso que dentro da comunidade, Deus coloca, e aí a trilha, guias, pessoas que já tenham passado pelo caminho, para nos ajudar, a consertar as redes, e o nosso coração, porque dentro da comunidade, Deus nos leva, para consertar essas redes, e o modelo que ele tem, o exemplo que ele tem, é o seu próprio coração, a forma com que ele usa, para poder, consertar as redes, é o seu, próprio coração, por isso que uma das orações, ejaculatórias, que mais nós rezamos em Betânia, é, Jesus, manso, e humilde, de coração, fazei o meu, coração, semelhante, e é fácil isso, a ejaculatória é linda, mas na prática, a gente precisa de ajuda, de homens e mulheres, que tenham passado, por esse caminho, e nos ajudado, a compreender, a nossa experiência, que nos dê indicação, que nos corrijam, que digam para nós, não faz isso, a gente precisa, porque, responder a vocação, é ter a certeza, que Deus nos coloca, junto com o outro, e esse outro, é um canal, da graça, de Deus, isso na vida de todos, em todas as vocações, no matrimônio, na vida, do sacerdote, a gente precisa, mesmo ele sozinho, ele precisa da ajuda, ajuda da sua comunidade, da sua paróquia, ele não dá conta, sozinho, a vida de um casal, um precisa ajudar o outro, na sua vocação, mas a gente sempre, precisa, de guias, e graças a Deus, nós em Betânia, tivemos esse grande guia, que já passou, pela experiência, de ter passado, pela trilha, e como nós aprendemos, com ele, queria chamar a Carla, aqui para me ajudar agora, a partilhar, essa experiência, nós tivemos em Betânia, a graça, de termos, um grande guia, alguém que já tinha, passado pelo caminho, e que nos ensinou, e ainda nos ensina, o caminho, a ser trilhado, a responder, a nossa vocação, a buscar, a nossa vocação, desse grande projeto, de amor, que Deus tem para nós, e o Padre Léo, foi isso para nós, Padre Léo, esse grande canal, esse grande guia, mestre, na nossa comunidade, e quando você traz, essa questão do guia, e da trilha, eu ficava ali, pensando, quando você vai para um lugar, principalmente, que você não conhece, você procura realmente, esse guia, e nós fizemos isso, na época, nós fomos para Guarapuava, nós tínhamos um grupo, um grupo de oração, Irati, e no nosso sonho, e no nosso sonho, de comunidade, de querer, viver, essas primeiras comunidades, como fizeram os apóstolos, de deixar tudo, e viver para Deus, nos falaram do Padre Léo, e a gente foi, até Guarapuava, lá no Paraná, atrás desse guia, essa pessoa, que nos orientasse, o que a gente deveria fazer, e naquele dia, o Padre Léo, não quis nos atender não, ele olhou para o Sandro, na época, não sei se ele está aqui no meio, e ele disse assim, não, fala para esse povo aí, que pode ir embora, que eu não vou descer, para atender eles não, é porque quando ele vinha, na comunidade, ele estava ali, para os filhos, e para os consagrados, e nós era alguém, que estava de fora, e naquele dia, estava um sol assim, como está aí, e aí a nossa coordenadora, que estava com a gente, falou assim, vamos embora então, e a gente foi subindo, olha, o céu fechou, e caiu uma chuva, do nada, e aí o Padre Léo, que estava no morro, fazendo as trilhas, ele gostava de pegar a foice, ele teve que descer, com os filhos de Betânia, e aí a gente se encontrou, tudo numa varanda, que tem lá em Guarapuava, e a gente também teve que descer, a gente não conseguiu ir embora, e aí ele nos olhou, esse olhar ali, ele olhou para nós, e nós olhamos para ele, eu acho que foi aquele amor, assim, ele nos olhou, nós olhamos, e ali a gente começou a conversar, e naquele momento, a gente mostrou, falou da nossa inquietação, do nosso desejo, de servir a Deus, e ele falou isso, que o Daniel, disse aqui no palco, que foi o nosso, convite vocacional, a palavra de Abraão, deixe a tua terra, deixe seus pais, deixe a sua, naquele momento, o meu coração, falei, ah não, pronto, acabou-se, eu falei, e agora, o que eu vou fazer, e naquele momento, ele falou, não, vão para a minha comunidade, fazer uma experiência vocacional, e eu falei, e agora, quanto tempo de experiência? Três meses, estamos nós, há 21 anos, fazendo essa experiência ainda, não é Daniel? Mas esse olhar, do Padre Léo, e ele foi esse guia, que foi nos orientando, que foi nos orientar, nos orientar naquele momento, a gente foi atrás desse guia, e, claro, quando ele estava naquele momento no hospital, em dezembro, a gente pôde ter a graça de acompanhar ele naquele momento de doença, ele me chamou, ele me pegou pela mão, e ele disse assim, Carla, filha, louvado seja Deus pelaquela chuva, em Guarapuala, eu falei, sim, né pai, louvado seja Deus, por aquela chuva em Guarapuala, naquele momento, e nós, até hoje, agradecemos a Deus, por aquela chuva em Guarapuala, que tenha muita chuva, na vida de vocês também, que vocês encontrem guias, esse olhar do Padre Léo, marcou muito a nossa vocação, marcou muito, a minha em particular, né, eu tive a graça de não ter apenas um fundador, na minha vida, acredito que nós, né Daniel, eu tive a graça também de ter um pai, um pai fundador, teve uma vez que o recanto de Castro tinha sido inaugurado, e eu estava lá, eu estava meio, o Padre Vicente bem conhece, às vezes eu fico meia, jurururuzo, Daniel, mas meio bicuda mesmo, né, com algumas coisas, eu estava lá meia bicuda, e o Padre Léo chegou, estava meio com pressa, ele me olhou, estava cortando cebola na cozinha com o pessoal, e ele olhou, cumprimentou todo mundo, está todo mundo muito bem, e todo mundo muito bem, eu olhei, tudo bem pai, ele olhou, pegou pela mão e falou assim, vem cá filha, o que que você tem? Aquele guia, aquele pai, que conhecia a gente pelo olhar, esse foi o nosso pai fundador, conhecia a gente pelo olhar, esse olhar que nos seduz, que nos dá força, e eu queria convidar você nesse momento, em que a gente medita e partilha nessa passagem bíblica que o Daniel trouxe, né, veja, nessa passagem, dizia que Pedro passou a noite inteira pescando, e ele diz isso para Jesus, Senhor, nós já pescamos, não pegamos nada, mas, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes, por causa da tua palavra, Padre Léo foi esse homem, que por causa da palavra de Deus, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele lançou as redes, vocês conhecem, a história do Padre Léo, Padre Léo foi batizado no Espírito, e por isso ele saiu pelo mundo, pregando, evangelizando, convertendo vidas, ele chegou nesse palco aqui, e quantos de nós, aqueciam o nosso coração, quantas curas, quantas libertações, os nossos olhos puderam ver, sim ou não? Sim. Quantos de nós, temos saudades da palavra do Padre Léo, sim ou não? Sim. Sim. E hoje, a palavra desse homem, santo, ecoa na eternidade, ainda hoje, ele puxa as redes, tirando muitos e muitos peixes, vemos isso em Betânia, vemos isso, muitas vocações, que fluem, pela palavra, pelo testemunho, do Padre Léo, muitos e muitos peixes, ainda hoje, ele tira, qual é o sentido, que nós estamos dando, para a nossa vida? Você é chamado, a puxar, essa rede, e tirar muitos e muitos peixes, eu e você, somos chamados, a ser esse canal de santidade, para o mundo, o Padre Léo, foi esse guia, que nos mostrou o caminho, que abriu essa trilha, que foi esse sinalizador, que disse, é por aqui, vamos? e o que que você está respondendo hoje? Você que aceitou, que está aqui, você que diz, eu vou, talvez você não sabia, nem por que que está aqui, mas você está, talvez você está ali no canal, trocou a canção nova, está aqui, e agora? Vamos? Vamos fazer essa trilha? Ah, não ouvi direito, Demorou, eu escutei aí, demorou, vamos? Por causa do que? Por causa da tua? Palavra, por causa da tua palavra, eu subi naquele carro, em Guarapuava, chorando, porque aquele olhar, esse olhar ali, olhou para mim, para o Daniel e disse, vamos fazer a experiência, na minha comunidade, vamos fazer uma experiência, na minha comunidade, eu não consegui mais, sair da comunidade, tive crise? Tenho, tive não, eu tenho, tenho crises, passo as minhas noites, escuras, mas estou ali, por causa da tua? Por causa da tua? Palavra, eu convido você, a ser como o Padre Léo, a ser como esses discípulos, que ouvem atentamente, a palavra de Jesus, que estão ali, do lado da barca, sedentos, o povo comprimia, o Daniel dizia isso aqui, agora para nós, o povo comprimia Jesus, porque tinha sede, porque tinha vontade, porque queria ouvir Jesus, o povo enchia esse rincão, quando o Padre Léo falava, quando o Padre Léo estava aqui, porque tinha sede, porque tinha vontade, de ouvir a palavra, em Betânia, todos os dias, as pessoas vão, buscando ajuda, doentes, depressão, principalmente agora, depois da pandemia, porque tem sede, de Deus, precisamos, eu e você, dar uma resposta, nós que já fizemos, essa experiência, do amor de Deus, dar a nossa resposta, o que falta, para que você dê, essa resposta, e que possamos, puxar essas redes, com muitos peixes, e no final dessa palavra, vai dizer né Daniel, e atracando as barcas, a terra, deixaram tudo, e os seguiram, esse é o desejo, que Deus tem para cada um de nós, você, foi escolhido, eu e você, fomos, convocados, a sermos, esse canal, da graça de Deus, nesse mundo, nesse tempo, nesse hoje, a começar, daqueles que estão próximos, de nós, enquanto a Carla, falava, vinha o coração assim, que Deus quer fazer, nas nossas vidas, uma profunda, experiência de amor, carisma de Betânia, é isso, porque a vocação, ela é consequência, da experiência, do amor de Deus, que nós tocamos, e como nós falamos, seguindo os passos, do nosso fundador, não tem como, terminarmos, um momento como esse, de pregação, de partilha, sem rezarmos, a palavra, queria convidar você, ainda que você está, você que nos acompanha, em casa, Deus não colocou, você por acaso, Deus não está, trazendo você, por acaso, aqui, na canção nova, Deus quer, revelar, através do amor dele, um chamado, especial, na sua vida, para que você se torne, canal da graça dele, neste mundo, queria convidar você, a fechar os seus olhos, assim como o Padre Léo, nos convidava, em cada, uma das suas pregações, e ele, nos convidava, coloca a mão, no seu coração, porque os gestos, exteriores, refletem, o nosso interior, o coração, é a sede, é o lugar, onde todos, e cada um de nós, podemos, encontrar, Deus, habita, no nosso coração, o Espírito Santo, foi derramado, em nossos corações, por isso, peça, nesse momento, ao coração, de Jesus, que ele, possa fazer, do coração, teu, a forma, dele, do coração, dele, e aqui, nesse momento, você, que, também, tem, uma vocação, que já, respondeu a ela, mas, que você, abriu mão dela, por algum motivo, talvez, você, sacerdote, que está, cansado, do seu ministério, você, missionário, missionária, religioso, religiosa, que chegou, até esse momento, exausto, talvez, a palavra, que você, esteja mais, gritando, hoje, é essa, de Pedro, senhor, trabalhei a noite inteira, trabalhei todos esses anos, e não peguei nada, senhor, parece que, foi inútil, parece que, não valeu a pena, senhor, vem hoje, assim como, viestes, a essa margem, porque eu me encontro, nessa margem, hoje, eu quero, senhor, botar de novo, o meu coração, eu quero, que o senhor, reacenda, no meu coração, a tua graça, senhor, você, esposa, esposo, que assumiu, essa vocação, do matrimônio, esse sacramento, e que também, está desanimado, desanimada, que está vivendo, essa noite escura, na sua família, que não está vendo, os frutos, na vida dos filhos, na vida, da tua família, vá pedindo, nesse momento, senhor, realiza, esse milagre, na minha casa, eu creio, senhor, é por causa, da tua palavra, senhor, que eu me coloco, aqui hoje, porque eu acredito, senhor, que como, tu dissestes, que se eu, acreditasse, a graça, aconteceria, então, eu coloco, aqui, diante de ti, senhor, a minha família, os meus filhos, e vai colocando, cada um deles, diante da presença, do senhor, e acredite, e vá pedindo, que Deus, venha aumentando, a tua fé, nesse momento, para que você possa, com os olhos, da fé, já visualizar, o teu esposo, curado dos vícios, que você possa, já visualizar, os seus filhos, tendo essa experiência, do sagrado, vai se animando, como esposa, como esposo, peça, nesse momento, senhor, que venha, a praia, da sua vida, apresente, para ele, as suas redes, talvez, as suas redes, estejam, desgastadas, arrebentadas, hoje é, o momento, em que você, por isso, Deus te trouxe, a barca, da canção nova, dentro da trilha, da cura, em Betânia, para poder, consertar, as suas redes, lavar, as suas redes, tirar toda a impureza, toda a sujeira, todo o desânimo, toda a dor, todo o cansaço, esgotamento, deixa o senhor, refazer, as suas forças, e só ele pode, porque ele vem, ao encontro, da nossa, vida, na nossa praia, nesse momento, da sua história, sim Jesus, tu, te abeirastes, na praia, não buscastes, nem sábios, nem ricos, somente, que eu te siga, solta a sua voz, Senhor, tu me olhaste, nos olhos, a sorrir, proclasaste, os meus nomes, lá na praia, eu larguei, eu larguei, o meu barco, junto a ti, buscarei, outro, e o que o Senhor, coloca no meu coração, uma pessoa que, questionou Deus, você pôs a prova Deus, se Deus realmente, tem um chamado, na minha vida, porquê que eu não sinto, e você fez, um pedido a Deus, que pudesse falar, no teu coração, e dar uma resposta, diante de uma situação, porque você, estava a ponto de tomar, uma decisão, definitiva, de abandonar, o seu ministério, de abrir mão, de trocar, você estava tão desanimado, o Senhor vem agora, reacendendo a chama, no teu coração, o Senhor vem reacendendo, no coração, de muitos casais, que tinham perdido, a coragem, de viver o seu matrimônio, o Senhor vai tocando, no seu coração, vai reacendendo de novo, o amor, a doação, Ele vem hoje, a praia da sua história, da sua vida, da sua família, do dom, que você abandonou, você, falou, eu não tenho vocação, inclusive, você abriu mão dela, há muito tempo, e a palavra, que o Senhor coloca, no meu coração, é a passagem, de Romanos, capítulo 11, versículo 29, em que diz, o chamamento, e a vocação, de Deus, são irrevogáveis, você pensou, que Deus tinha, tirado, a tua vocação, mas o Senhor, devolve hoje, ela para você, e diz, vem, siga-me, porque eu te chamei, pelo nome, tu és, meu, tu és, minha, peço o Senhor, nesse momento, vem a praia do meu coração, Senhor, Senhor, tu me olhaste, nos olhos, deixa ser olhado, pelo olhar, do coração, de Jesus, a sorrir, pronunciaste o meu nome, lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar, tu, sabes bem, que o meu barco, o que você tem para dar a Deus? eu não tenho, nem espadas, nem ouro, mas o que que Deus quer de nós? somente tem, e o meu trabalho, o meu trabalho, solta a sua voz então, Senhor, tu me olhaste, nos olhos, a sorrir, pronunciaste o meu nome, pronunciaste o meu nome, lá na praia, lá na praia, eu larguei o meu barco, eu larguei o meu barco, vai pedindo a Deus essa força, vai ficando em pé, convido que você vai ficando em pé, junto a ti, e vai agradecendo ao Senhor, buscarei outro mar, vai agradecendo ao Senhor, por essa força que Ele te dá nesse momento, para que você consiga, largar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te faz mal, vai dizendo Senhor, obrigado, obrigado porque tu me olhas nessa manhã, porque o seu olhar me seduz, porque mais uma vez Senhor, tu venhas ao meu encontro, obrigado a Senhor, porque eu sou seu, porque eu sou sua, porque o Senhor visita a minha família, mais uma vez, obrigado a Senhor, pela minha vocação, obrigado a Senhor, por essa sede que eu tenho, em estar perto de ti, obrigado a Senhor, pela cura, pela restauração, pela libertação, bendito seja Senhor, bendito seja Senhor, pela liberdade que eu tenho, na tua presença, obrigada Senhor, e com os braços erguidos, vamos cantar esse refrão, com toda a força, com toda a fé do nosso coração, com toda a unção, desse momento, vai dizendo Senhor, tu me olhaste nos olhos, porque sim, Ele nos olha nos olhos, porque hoje, o Senhor te olha nos olhos, e pronuncia o teu nome, pronunciaste o teu nome, lá na praia, eu larguei o meu barro, lá na praia, eu larguei o meu barro, junto a ti Senhor, junto a ti, sim Senhor, bem pertinho de ti, sempre, eu estarei outro mar, pode ser mais sorte, Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste o meu nome, pronunciaste o meu nome, lá na praia, eu larguei o meu barro, junto a ti Senhor, junto a ti, buscarei outro mar, dá uma salva de palmas, esse nosso Deus, que nos chama, que nos resgata, que nos dá, vida, e vida em, plenitude Senhor, Pero, cobarde, mas, nem, que nos dá, des Grindel, até o mesmo, eu, Tchau.